BLUE SPACE BLUE SPACE A greve continua, a gente não vai arredar o que é aqui da Respitetura A gente aqui toma todo o que é sapatão, todo mundo reunido, tudo que é sapatão, caminhoneira Tamo aqui junto na classe, porque escura aí minha bebida aí, tá louco Que o Temer ainda não deu o que a gente pediu hein E quando o Temer, aquele vampirão, não deu o que a gente pediu, a gente não libera aqui a Respitetura A gente quer coisa simples aqui Eu sou a Tânia Tá, eu sou o presidente da Liga das Caminhoneiras do Brasil Porque a gente quer simples né O que a gente quer? Desconto no som da Ana Carolina Da Maria Garrui e da Simone Não vai fazer o tempo, não vai fazer a gente Vai apertando a mão do cara e a gente tirou de lado A gente quer o que, cigarro valvoro A gente quer o que, cigarro valvoro Vai valvoro vermelho, está na peito mesmo, entendeu A gente misturou o cigarro A gente quer o que aqui na… na Maria do Clique de Puro Mesa de sinuca A gente quer o que, pochete Que pochete é a minha sala de sapatão A gente quer coxete pras meninas aí, né? Cuidado com a bebida. A gente quer o quê? Militros de quê? Militros de escola. Escola e entrou pra mente, mano. Tá difícil aqui. Estamos aqui com essa menina que... A gente não sabe se é safadão, se é o quê, mas ela tá aqui e tá nos ajudando aí na greve. Se é safadão? Se tem uma classe que tá sendo pesquitada, somos nós colegas de chão. E a travesti, a travesti também tá aqui na greve, por que você tá sendo prejudicado? Qual o seu nome, gostosa? Gostosa. Pra ser prejudicada por quê, gostosa? Então, a maioria das casas de cliente é de caminhoneiro. Tá de leve, a gente entende. Eu não sei do que lado que eu tô, entendeu? Porque os clientes, tá bloqueado. E os que querem vir, que estão com o povo, que tá fazendo, eu não tô tirando. As falhas de fora, eu não tô tirando, entendeu? Não tá acontecendo mais o meu trabalho. Agora o povo tá atrás de mim. Pra quê? Tá atrás de você? Você é gostosa? Tá atrás por quê, mano? Não, eu sou gostosa porque eu sou toda feita. Feita do quê? No óleo. Vários baldes. Então, o povo tá querendo refinar esse óleo com a preçomagem da comida. Ó, o Uber aumentou, mano. O Uber tá... O que eu faço com o caminho aqui na minha casa, tá vinte anos, agora tá vinte e quente. Então, o quente aumentou também, mano? Não tem ninguém nem com pau pra chupar, eu tava chupando com 15, até com 5 eu tô fazendo isso. Pode ir andando, vem andando. Eu moro aqui em um bairro nobre. Qual bairro? É, nobre. Não, eu tô tapetando, tapetando. A gente tá com essa senhora aqui na paralisação, era toda mais quentinha pra eles comerem, ela tava com uma armita, mano. E aí, você é sapatão? É, eu sou sapatão. Ah, mas ela é feminina, né, que eu sou sapatão. Eu gosto, né? Eu sou leite, né? Posso ir com o dedinho na minha chuchó. Eu gosto de mais um barulhinho. Qual é a diferença pra você ter leite pra você que é um homem? É, o grego. Qual é a diferença que o seu grego faz barulhinho, hein? O seu vai como? Qual é a diferença? Ó gostosa, hein? E você, tá sendo prejudicado gostosa, como tá? Não, eu que não prejudicando, entendeu? Eu fiz um... Fiz uma barreira ali pra ninguém entrar no Carrefour. Fiz uma barreira no Burger King, tá? Ninguém vai poder comer Burger King, só eu, entendeu? Então, ali está, a gente está parando do Brasil. Onde é que está o caminhão dela, o caminhão dela? Meu caminhão está aí atrás, tá? Está bloqueando aquele trabalho do Parque do Gado. Ah, já com esse. Quando você está namorando, estou falando... Eu estou aí com o Gado... O Robertão está aí, meu irmão. Namorado está ali, chamadito? É que me faça. Entra aqui, amor. Entra aí, Robertão. Ele é puta que pariu, mano. Olha aí, Robertão. Não é sapatão, não. Senta, cara. Vai assada. Pô, venha pra caramba, hein? Eu brinco com ela de Puggy Jump. Eu brinco de pula-pula. Eu brinco... A gente tá todo tempo individual, né? Faz com meus filhos a dois anos, véi. Tem posteufel você... A minha maravilha não for formalizando! Aêêêê! Deixa eu ver esse tempinho... Ó, eu olho você! Olha a mão aqui, olha a mão aqui... Olha a mão aqui! As colega, mete a mão aqui no peitinho... Como é que eu sinto? Vem, férias. Comba-me eu saria essa greve, mano. Roubou o nosso, esse é pra dentro. Não, mas você conheceu o Robertão aonde? Eu conheci ela no Punha King. É, bebi no lance. Foi isso mesmo, é aquele lance. É o Pifuri Lounge, porque ela... Pô, vai daí Robertão, vamos lá na greve, para lá que tu faz poker, mano? Ó, Isabela tá aqui, olha, é um prazer tá aqui no chão. Ó, e dá uma corte, né, irmão? Só um monte pra colar de pôr, hein? Você tá em cover aí, mano? Quase! Que barulho! Não, você tá larguito, não lembra? Ah, isso aqui é muita banha, quer ver, ó. Boa ou não? É que eu tô em cover aqui, Roberto, ó. Pra acabar aí, pra gente animar aí a greve. Não é só você parada, você se apaga toda a machinada. Eu parei meu caminhão lá na banha e pra queda. Eu fui embora. Ó, moço, ela é cover do Juventus Barros. Eu sou cover do... Eu comecei fazendo show em cima do caminhão de Roberta Miranda. Qualquer da bebida, né, mano? Para acabar pro telheta, os pernusteiros de porquê, tá aqui, mano? Essa cara aqui é duro, né, né? Ai, meu senhor, né, né? Isso é doido de irmão, capra? Pentei isso aqui, ó. Ah, não, amor! Ô, vovô, vai botar toda a messa e não tospra a Deus, vai, irmão, cobra! Vamos dançar comigo, vamos dançar comigo Só pra ele, só Eu vou, eu vou pra cima Eu vou pra cima, eu vou pra cima Vamos lá Fica legal A cada dia que se passa As distâncias Um rosto tão bonito Que é a diferença É a pena que esse amor Na fé do nosso é Os corpos que sonhamos Eu sei ler Vá com Deus Pode pensar aqui Vá com Deus Ele sorri por mim Amor Deus Não pode pensar aqui Vá com Deus Vá com Deus Não pode pensar aqui Vá com Deus Ele sorri por mim Amor meu Vá com Deus Viva pra dançar, por favor, pra viver do seu lado A do meu Deus, por favor Por isso, obrigado, obrigado Amor é pra acabar aí, a neve, pra acabar com o meu amor A panela tá pedindo um beijo entre as namoradas aí agora Pega, 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 pega Pega, pega Tu não dá vida, tem o início O meu casqueiro tá sendo bom, o bico tá olhando, pega essa porra, mano Tá bom, eu vou descer Mas eu queria ajudar o house Não, eu vou pegar o bico entre Pedro e Pino, vai Pedro e Pino A panela da piscina, o Zerinho ainda é rap, mano Pega nessa porra Pega, pega, pega Vai, 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 vai o Zerinho, mano, Zerinho Pra acabar aí Aê, a grande continua, companheiro Pega, 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 não, caralho A luta é nossa Aplausos Aplausos Aplausos